A sala cala, o jogo não prepara, quem está na sala com pipoca e bala E o urubu saiu doido, mas sim O tempo corre, o suor escorre, vem alguém de corre, corre, corre E o mocinho chegando, vamos Eu esqueço sempre nessa hora, a vida loura, minha velha, a roupa e todo em passe Eu esqueço sempre nessa hora, a vida loura, me custa dar a outra passe E eu me realizando, dando Quando vamos assim de uma tristeza na defesa Tenha coragem por ar e passar o seu Toda vez é difícil pesa, desenhensa Acabar sempre é o melhor pedaço 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 Eu esqueço sempre nessa hora Acabar sempre é o melhor pedaço Acabar sempre é o melhor pedaço Quando vamos assim de uma tristeza na defesa Acabar sempre é o melhor pedaço Acabar sempre é o melhor pedaço Eu acho que não é o melhor pedaço Eu acho que não é o melhor pedaço Não é bom!